Música Que o casal seja um para o outro de cor que o pedido E que nada no mundo separa um casal sem amor Que nenhuma família se amigue debaixo da ponte Que ninguém defia a glória e a vida aos outros Que ninguém só brilha que o vencedor pode sentir Que eles viram por hoje, hoje e santo depois Que a família com veste e feliz saem com o Pai E que o homem cadere os outros a graça do Pai Que a mulher se concentra em meu Deus, hoje e feliz saem com o Pai E que os filhos conheçam a força que importa o amor Abençoa, Senhor, a família também 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 Amém. 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 Abençoa, Senhoras Maria também. Abençoa, Senhoras Maria também.